Música Pirapora realizou na manhã desta sexta-feira uma grande caminhada alusiva ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado amanhã, dia 8 de março. O evento, que teve início às 8 horas, partiu da Praça Santo Antônio e finalizou na Praça Cariris. Durante a programação, aconteceram apresentações culturais e sorteio de brindes para os participantes. Hoje pela manhã, aconteceu uma passeata em homenagem ao Dia das Mulheres. Na caminhada, foram várias mulheres que lutam pelo fim do preconceito e pela liberdade total. A mulher está cada vez mais ganhando o seu espaço reconhecido pela sociedade brasileira. Ela precisa ser valorizada por nós, então pra gente é um bom estar aqui hoje. E a mulher sofreu muito preconceito, chegou uma época que a mulher não podia nem votar, né? E a mulher foi conquistada. Agora, com o passar do tempo, a gente consegue conquistar muito, muito mais coisas. E é isso que a gente quer. Ainda falta muito para ser conquistado, mas a gente vai conseguir chegar até lá. A caminhada iniciou na Praça da Igreja Santo Antônio e desceu até a Praça dos Cariris, no centro da cidade. Como uma oportunidade de refletir sobre as nossas conquistas, as nossas dificuldades. Então, nós estamos junto com outras mulheres em várias ações de mobilização social. Uma delas é essa caminhada na manhã de hoje. Amanhã, nós vamos ter uma blitz educativa, nove horas da manhã, no semáforo. E durante a semana, nós vamos contar com várias atividades. Dentre elas, nós vamos ter, em especial, o terceiro encontro da mulher piraporense. Nós vamos contar com a participação de duas mulheres muito importantes nacionalmente, que é a Maria Ouvira, que é presidente do PSB Mulher. E também a Raquel Muniz, que vai estar conosco no dia 12, às 19 horas, no centro de convenções. Esta caminhada integrou a mobilização social, para realizar um olhar especial para a mulher nessa sociedade em que vivemos. E as mulheres são as protagonistas do evento. Porque as mulheres, elas conquistaram um grande espaço na sociedade, mas ainda existe muito preconceito. Então, nós precisamos continuar ocupando os nossos espaços. Nós precisamos continuar buscando a equidade, tanto nos espaços de poder, que ainda é um lugar onde as mulheres estão muito tímidas. E por isso a gente faz essa caminhada anualmente, o Conselho da Mulher, juntamente com a Secretaria da Família, a Diretoria da Mulher, para que a gente possa chamar as mulheres para protestar, para sensibilizar a todas as pessoas sobre a importância do papel da mulher na sociedade. Depois da caminhada, houve uma apresentação de teatro, realizada pelos alunos da Rede Municipal de Ensino. E logo em seguida, sorteio de brindes. Uma vasta programação está pronta para todo mês de março. E este mês serão premiadas 10 mulheres piraporenses. E todas estão convidadas para os eventos. Música 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 Música